E aí pessoal, estamos acompanhando a nossa viagem, estamos aí no perengue, vamos aqui Candelária para lá, Santa Cruz do Sul para cá, quem conhece a região estamos entre os dois municípios, logo para lá tem uma ponte e aqui tem um desvio do asfalto, e aí eu comecei a ouvir um barulhinho diferente no carro, parei aqui, aí fui ver a água do radiador seca, nós estávamos com um probleminha nas últimas semanas aí, baixava muita água do radiador, aí hoje de manhã eu olhei, foi trocada a tampinha, tudo certo, coloquei água no radiador, a água escapou aqui, aí eu fui mexer nessa mangueira, olha o B, quebrou a mangueira, já estava quebrada aqui ao redor, estava só ligada aqui e nós estamos aí carregados com a caretinha, aí o que que eu fiz, comecei a ligar, vou entrar dentro do mercado aí que fica mais fácil, comecei a entrar em contato com mecânicas, liguei, mandei mensagem no ar, liguei no ar, só acho que eu liguei para umas seis, nenhuma aqui da região faz socorro na estrada, ninguém vai na estrada, aí consegui o número do guincho, o guincho também ia demorar umas duas horas, aí alguém me falou do guincho do pedágio, aí eu liguei para o pedágio, na hora que eu estava ligando, parou a camanetinha do pedágio aí na frente, então nosso problema ainda é a caretinha, então para guinchar tem que ser um guincho grande, então agora vamos esperar o guincho da concessionária aí da estrada vir, consegui falar com uma mecânica aí para eles darem uma olhada, para ver o que precisa ser feito, provavelmente vai ter que trocar o radiador, vai atrasar nossa viagem, é, vai atrasar nossa viagem, vamos ficar por Tandelária hoje de noite, vamos ficar por aí, vamos ver o que vai acontecer, primeira vez que nós ficamos na estrada, é, mas acontece, demorou até, tem tantas viagens que nós fizemos primeira vez que vamos ficar na estrada, mas faz parte, faz parte, vamos lá, vamos ver o que vai dar aí, vamos guinchar o carro, levar na mecânica e vamos ver o que deu o DBO aí, o que nós vamos ter que fazer é trocar, esperamos que conseguimos fazer isso, hoje provavelmente não, né, mas talvez amanhã fazer isso aí para seguir viagem, faz parte, né gente? Toma aí pessoal, o carro está no guincho, caretinha engatada aí atrás, ó, só de dó, pessoal aqui do pedágio, rota de Santa Maria, atendimento rápido, muito rápido, muito bacana, vamos seguir agora para a oficina, e aí pessoal, vocês que estão acompanhando a nossa viagem, olha o gatinho, olha o gatinho, olha o gatinho, estou acompanhando a nossa viagem, vocês viram aí que nosso carro deu problema, parou na oficina, a mecânica Silva fica aqui pertinho do trevo, uma coisa interessante para falar para vocês, eu entrei em contato com várias mecânicas aí, e o pessoal aqui não presta socorro na estrada, daí a gente começou a ir atrás de um guincho, o guincho não ia conseguir trazer o carro para uma oficina, ia demorar, aí alguém comentou sobre o guincho do pedágio, eu entrei em contato e quando estava ligando para o pedágio, parou o pessoal do pedágio na frente, então ali levou, acho que não levou meia hora, guincho do pedágio, uma coisa que eu não sabia que o guincho do pedágio era de graça, quando dá um problema no teu carro, tu entra em contato com o pedágio ou o pedágio está sempre andando, e aí eles levam o teu carro até um posto de combustível ou aqui no caso, até uma oficina que fica no asfalto, eles não entram para dentro da cidade, até no asfalto, aí eu voltei a entrar em contato com um dos mecânicos que eu tinha conversado e deixamos o carro lá na oficina, o pessoal olhou, sorte nossa, aliviado, só trocar o radiador, não deu problema no motor, porque como não saiu toda a água, não chegou a esquentar o motor para dar problema, então só trocar o radiador, amanhã cedo o pessoal vai fazer isso, e aí a gente procurou um lugar para ficar, aí indicaram um hotel para nós, aí a gente olhou, eu sempre gosto de olhar no Google Maps, e aí olha como é importante para quem tem negócio estar no Google Maps, está lá linkado à empresa, aí eu achei uma cabana, aí nós estamos aqui ó, vou mostrar para vocês mais de fora aqui ó, o asfalto é lá assim, e aqui é bem pertinho, vou mostrar aqui ó, olha o lugar que a gente achou, cabana hostel, olha que coisa linda, aí a gente chegou até aqui, e vamos ficar aqui nessa noite, e conversando com o rapaz aqui, depois até eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo com ele, já deu uma história, já contou toda a história de candelária, a história da colonização, a história do chimarrão, a gente teve uma aula de história estando aqui, então às vezes a gente pensa, poxa vida, mas né, ficamos na estrada, mas olha quanta coisa a gente aprendeu aí hoje, conversando aqui com o dono aqui da cabana, e é uma cabana, cabana mesmo, ó, o telhadinho está no chão, ó, olha que legal, aí o pessoal pode vir se hospedar aqui, né, são três quartos disponível, né, os grupos que vêm aqui, é uma região de bastante turismo, trilhas e tal, cascatas, então vem um grupo que se hospeda aqui, ou como nós, né, então nós vamos ficar aqui, vou mostrar aqui dentro pra vocês também, olha aqui, ó, é bem aquele estilo rústico, antigo, cheio de antiguidades, ó, bastante livros, olha só, olha que coisa legal, muita coisa, muita coisa antiga, umas placas aqui, ó, bem bacana o lugar aqui, ó, tem aqui um mapa da, um mapa em relevo aqui de Candelária, olha que legal, Moro do Boto Caraí, o Moro único mais alto do Rio Grande do Sul, pelo que eu entendi, então já aprendemos muita coisa e vamos se hospedar aqui num lugar bem interessante. Amanhã cedo a gente vai ver, agora já é, depois das cinco, amanhã cedo a gente vai ver se consegue dar uma volta aí por Candelária, tem museu aqui, tem um aquoduto também, então, enquanto que o pessoal vai mexer no carro amanhã na oficina lá, a gente vai ver pra dar uma voltinha por aí, conhecer um pouco de Candelária e mostrar um pouquinho pra vocês, mas é legal, ó, o carro estragou, mas vamos dizer assim, não deu problema grande, então vai ser relativamente fácil de resolver, mas a gente aproveitou e conhecer um lugar diferente, muitas histórias e muita coisa legal. Pessoal, e nós estamos de turista hoje aqui em Candelária, no Rio Grande do Sul, ó, achei uma coisa legal, Candelária que fala muito da questão da paleontologia, aqui eles descobriram, acharam restos de dinossauros nessa região, ossos de dinossauros, se der amanhã de manhã a gente vai no museu, dá uma conferida, e aqui tá a lata de lixo, ó, formato de um dinossauro, pra tu jogar o lixo aqui na boca dele, olha que ideia legal, coisas bacanas aí, que identificam a cidade, né? Olha só, vou mostrar aqui, vou caminhar um pouco aqui na rua, aqui é de pedra, ter travado, ó, tem umas casas bem antiga aí também, não sei que ano que foi fundado a cidade aqui, mas parece ser uma cidade bem antiga, né? Olha que bonita essa casa aqui. Candelária, Rio Grande do Sul. A gente disse, né, ah, ficamos na estrada aí, estragou o carro, mas tá valendo a pena ter ficado aqui. Olha só, tardinha essa, né? Caprichado, né? Hã? É, um capricho, sabe? Bem bonita, né? Nós estamos dando uma volta aí, rodeada de morro, pra onde tu olha morro? É, e ela é bem no plano. Olha lá atrás, olha os morros. Bem no plano. A gente tem aquele morro do... Botucaraí. Tem bastante, bastante coisa de turismo aqui na cidade. E estamos aqui pelo centro de Candelária, pessoal. Olha que interessante a rua, as ruas aqui todas de pedra. Olha que diferente. Que bacana. Pelo jeito vem chuva. Estamos aí no centro de Candelária, pessoal. Que eu tava mostrando pra vocês. Rua tudo de pedra, rodeado de morro. Olha os morros lá atrás. Esse paredão de pedra. Olha que legal. Aí tem um monumento, provavelmente dos colonizadores, né? Monumento do Colôno. Bem legal. E olha esse paredão lá, os morros. Dá um 360 aí. Olha que bonita a arquitetura. Muito bom. Vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui de Candelária, pessoal. Olha aí, ó. Que cidade bonita. Já tem uma decoração de Natal. Toda ela de pedra. O chão, as ruas. E tem bastante construção antiga, ó. Bastante casa antiga. Olha essa aí que bonita, ó. Também. Que cidade bonita. Limpa, organizada. Muito legal. Diz a... É Diego, né? É. Da Cabana Hostel, onde nós vamos pernoitar. É um município, uma cidade que tem muita questão do turismo. Forte a questão do turismo. Tem muita cascata, tem muita flor. Trilha. Trilhas e tal. Trilhas ecológica. Então, é bem interessante. Olha só. E a cidade... A cidade, segundo ele, de lado a lado, de comprido, ela tem cinco quilômetros. Então, dá pra fazer uma bela caminhada, até chegar no fim. É de casa, tá evagacida. Ah, de casa, tá evagacida a dois. É de casa até a cidade. É de casa até Boa Vista. E já tem decoração de Natalo ali, ó. Ó, que coisa linda. Árvore. Quarta lâmpada. Boa, que legal. Olha esse aqui, o tamanho do... Prefeitura aqui, ó. É. Bicicleta. Ah, é aqui. Prefeitura Municipal de Candelaria. Vamos ver o brasão deles, como é que é. Olha só o brasão. Show de bola. Bem bacana. Você que mora aí, é. Dá um olho aí. Você que mora em Candelaria, estamos conhecendo. Olha que bonita essas ruas de pedra. O pior que acontece, a gente acha que é o fim do mundo, não é. A gente tem oportunidade de descontar de outras coisas, né? Mas eu achei muito bonito isso aqui. Porque a gente nunca ia entrar na cidade, né? Não. Eu achei muito bonita essas ruas todas de pedra. Muito legal. Olha, deixa eu botar as bicicletas. Olha, botar as bicicletas. Tá cheio disso, ó. Ó. Vou botar, estacionar as bicicletas. É. Candelaria tá no... Candelaria tem os dois extremos. De um lado é os morros. E aí, Candelaria fica na divisa. Entre a parte do morro e a parte plana. Então, num lado tem o morro. No outro lado da cidade é os campos, né? Porque a parte de campo é a parte plana. Não. É. Obrigado.